Uma pesquisa comprovou um velho ditado, é errando que a gente aprende. O estudo concluiu que os alunos que foram reprovados em determinados testes tiveram mais sucesso profissional do que aqueles que foram aprovados. O repórter Gabriel Rodrigues conversou com especialistas sobre esse tema. Olha lá, humilhados serão exaltados? Vamos ver, balança aí. Não é fácil a vida do jovem. A pressão para ser alguém em tempos modernos é intensa. E a cobrança vem de todos os lados, inclusive do de dentro. A busca pelo sucesso e o medo do fracasso causam conflitos internos extremamente comuns entre os mais jovens. Crises de pânico, ansiedade extrema. Você precisa ser mais, conseguir mais. Aí, a vida deixa de ser leve e vira praticamente uma competição com os outros e consigo mesmo. Sair do fundo do poço e alcançar o status máximo na própria área de atuação é mais do que chegar lá, conforme manda o figurino. É realizar um sonho de vida. Mas como conseguir isso? Estudar, 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 tentar progredir, crescer, empreender. Seja qual for o caminho escolhido, alcançar o sucesso é o objetivo de muitos. O problema é quando os primeiros obstáculos aparecem. Fracassar eu sei que dói, mas cá entre nós, ninguém está livre disso não. A diferença é como você lida com o fracasso. Tem quem acabe desistindo. Outros tantos se aproveitam da situação para usar como estímulo e assim continuar em busca do sucesso. Pelo menos é o que constatou uma pesquisa de uma faculdade privada norte-americana do estado de Illinois. O desempenho de mais de mil jovens foi analisado entre 1990 e 2005. Naquela época, todos prestaram prova para uma bolsa de estudos. Os jovens que não passaram por pouco formaram um grupo, enquanto os que passaram raspando foram colocados em um segundo grupo. Aí veio a surpresa. Existe uma relação de causalidade entre sucesso e fracasso. É que os jovens do grupo supostamente fracassado tiveram ao longo do tempo da pesquisa mais trabalhos citados entre outros especialistas da área. Mas e aqui no Brasil? Será que também funciona assim? Vamos conversar com esta psicóloga especialista em educação e gestão social para entender melhor. Isso é típico desse vigor da juventude, que quando recebe um não, quando fracassa, quando erra, ele se sente desafiado a tentar de novo, a mostrar que o projeto e que a ideia dele é bem legal. Então, é importante, a pesquisa mostra isso, a pesquisa traz essa estrutura de que o desafio e o não pode fazer com que a pessoa se reinvente e tenha mais sucesso. Trazendo para a nossa realidade, desse jovem que trabalha o dia todo e que vem estudar à noite e que entende que estudar é um plus para a carreira dele, que isso vai trazer um emocionamento para ele, a gente vê essa persistência de não desistir. A gente tem muitos casos de alunos, ex-alunos, que mudaram o percurso da carreira, de vida, depois dos fracassos ou dos nãos que eles receberam. E é uma dessas histórias que vamos conhecer agora. Quando eu comecei minha graduação especificamente em psicologia, eu acreditava que eu só teria uma área de atuação. Quando eu comecei a estudar um pouco o mercado, eu percebi que eu teria várias possibilidades. Além disso, eu tinha a ideia que a graduação seria o ponto final da minha carreira, mas estudando eu percebi que não, que eu precisava me preparar para o mercado de trabalho. É, mas entre o que a gente planeja e como isso acontece, muita coisa pode mudar. Concluir a faculdade nos oferece uma infinidade de possibilidades. E deixar as paredes do lugar onde a gente passou boa parte da nossa vida implica em uma série de caminhos desconhecidos. E é justamente isso que eu quero saber. Jennifer, acabou a graduação. Como é que foi sua vida daí para frente? Tudo tranquilo ou foram muitos perrengues no meio do caminho? Foram muitos perrengues no meio do caminho. Antes da graduação, eu trabalhava como analista de RH e eu fui CEO de uma startup muito nova. Eu tinha 22 para 23 anos. Depois que eu me formei em psicologia, eu fui para o mercado com todas aquelas expectativas, né? Que tudo daria certo e que o mercado estaria aberto para a minha formação. Na verdade, você começou a ouvir os primeiros não depois de formada? Comecei a ouvir os primeiros não depois de formada. Participei de um processo seletivo e eles me falaram que eu não tinha perfil para trabalhar na empresa. Que eles gostariam de um perfil mais estratégico e que a empresa não estava preparada para o meu perfil, queria trazer mudanças. Mas e agora? O que fazer com esse não? Depois eu comecei a avaliar e entender por que veio aquele não e principalmente o que eu podia fazer com aquele não ali no momento de um processo seletivo. Foi onde eu comecei a analisar a minha carreira profissional, analisar todos os projetos que eu tinha realizado. Eu abri a minha consultoria para trabalhar a carreira com os jovens dentro da universidade. Percebeu, né? Ela não só encontrou uma saída como hoje tenta orientar jovens profissionais a seguir o mesmo caminho. Quando falamos em fracasso no início da carreira, a gente precisa pensar em três pontos. O primeiro é identificar o erro. Onde que você errou naquela situação? O erro foi só seu ou teve um erro externo? A partir do momento que você consegue identificar o que aconteceu, a gente passa para o autoconhecimento. Você precisa entender como que aquele erro te afetou. Você ficou inseguro? Você ficou com medo? Aquilo te deixou triste? Depois nós passamos para resultado. Nós devemos transformar erro em resultado e aprendizagem. Entre os alunos desta turma de psicologia, parece que todo mundo entendeu o recado. Ninguém nasce sabendo lidar com os não. A gente vai se frustrando, a gente se decepciona. O que a gente tem que fazer, a dica que eu dou, é você parar e analisar. Por que eu levei esse não? Tem uma formação na área de gestão de pessoas e alguns não, os que eu tomei nessa área, fez com que eu até agregasse. Por isso que eu estou aqui fazendo psicologia agora. Eu acho que serve mesmo como um impulso, né? Que se a gente for parar, toda vez que a gente errar, a gente nunca vai fazer nada. Que a gente tem como planejamento e tal. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar qual que é o nosso objetivo principal. Porque quando a gente lembra o que quer fazer, não tem nada que possa tirar a gente do caminho. Mas acredite, a idade está diretamente relacionada à forma como a gente lida com o fracasso. Pelo menos na maior parte dos casos. Fracassar, errar, é do ser humano. A gente precisa de frustrações na nossa vida enquanto seres humanos, especialmente na fase da infância e da adolescência, para que a gente aprenda, porque senão a gente não vai aprender. Na juventude, isso ainda é mais fácil, porque o jovem precisa desse desafio. E aí, o não, o fracasso, para ele, é lido como eu preciso provar que eu dou conta. Diferente de quando a gente já está mais velho, né? Quando a gente já é adulto, que a gente vai ganhando experiência, que a gente também vai tendo um acúmulo. A frustração pode ser muito perigosa, porque ela pode se acomodar. Mas a Dirce, que também é aluna daquela turma de psicologia, está aí para mostrar que é possível mudar essa realidade. Eu fiquei 22 anos fora de uma sala de aula, e quando as minhas três filhas formaram, eu disse, agora é a minha vez. O meu marido disse para mim, você não acha que você está muito velha para estudar? Aí eu disse, não, ninguém nunca é tão velho para estudar, né? Ninguém é tão velho que não sabe que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão novo que não tenha nada para ensinar. Tenha você a idade que tiver, internalize a seguinte lição. Não é simplesmente o erro pelo erro, é preciso aprender com o erro e corrigir. Tem uma frase muito famosa que fala que só erra quem tenta. Quanto mais a gente tenta, mais a gente tem a chance de errar, mas também de ter maior sucesso, porque a gente vai aprendendo nessa caminhada, nesse novo trilhar, o que dá certo e o que não dá. E aí, com certeza, o sucesso é maior. Se eu não tivesse entendido aquela situação, eu tinha ficado com aquele não. E eu não teria tentado de novo melhor. Eu não teria empreendido e ter começado da minha forma e ter levado o meu perfil, que não era adequado para a empresa, para criar a minha própria empresa.